Você que ama animais e acha que os animais precisam de atenção e por isso votou em representantes da causa animal. Você já parou pra pensar no tamanho da infraestrutura que você deu na mão dessas pessoas depois que elas foram eleitas? Ainda não? Quer entender o que você disponibilizou pra ele além com o seu voto? Se assiste esse vídeo até o final, se inscreva no canal e compartilhe pra você entender os milhões que você pôs na mão dessas pessoas. Quando você elege uma pessoa deputada, essa pessoa passa a ganhar muito bem, ela passa a ter um monte de empregado, ou seja, os assessores que estão ali à disposição do mandato, ou seja, é uma mão de obra que ele vai deixar de contratar pras outras atividades que vão poder estar auxiliando nele naquela atividade, enfim. Além disso, tem toda uma infraestrutura de gabinete, dinheiro mesmo, dinheiro vivo, pra ele poder aplicar no dia a dia. Tem carro à disposição, gasolina, o cara não gasta nem com gasolina a mais, ou seja, é uma mega infraestrutura pra não precisar ficar pedindo as coisas pros outros. Mas aí o que você vê? Esses caras, mesmo depois de eleito, mesmo com todas essas mordomistas, há emendas, milhões em emendas. Um deputado federal, por exemplo, como vai ser o caso do Becari, vai ter cerca de 40 milhões todo ano pra distribuir pras entidades cuidarem dos animais, justamente pra que as entidades não precisem ficar passando o chapéu pra você pedindo o Pix. Mas aí o que esses caras fazem? Eles com toda essa infraestrutura, eles vão ter coragem de voltar aqui e pedir Pix pra você de novo, e pra ações tolas, ações que não vão nem ter custo, como essa situação aí, desses três gatos que se supostos estavam aí acorrentados e que fizeram esse estradalhaço todo aí. Por que eu digo estradalhaço? Porque a pessoa que provavelmente acorrentou esses gatos, você vê que eles, apesar das correntes, eles estão bem cuidados, bem nutridos, ou seja, é uma pessoa que tem medo de perder os gatos. Então ela acorrenta por ignorância, falta de conhecimento, não por falta de amor aos animais, porque não dê um lar aos animais, é justamente ao contrário, porque não quer que os animais se percam, cruzem nas ruas e gerem mais populações de gatos soltos por aí. Então o que você deveria fazer? Era simplesmente pegar um desses assessores que você aí, que votou, pagou, manda ele ir até lá e instruir a pessoa que não pode, assim, instruir como é que deve ser, de repente ela ter lá a parte de cima por onde os gatos saem, ou seja, criar caminhos pra solucionar pra que aquele gato não saia do convívio do seu lar, tenha um lar, já que ele já tem, o que é difícil conseguir depois a adoção. Aliás, você vê, essas pessoas depois vão ficar aí, pegam esses animais, fazem estradalhaço, e não tem onde pôr, vai mais pra uma vez pra esses depósitos dos animais, que já acumulam centenas de animais, que não recebem, talvez ração, mas não recebem carinho, afeto das pessoas, porque estão ali amontoados. Então, muitas vezes, quando você entra nesse circo todo, você mais atrapalha que ajuda. E lembre-se, você com o seu voto já disponibilizou milhões pra essas pessoas. Então, pare de fazer piques e comece a exigir...